Hey, Mighty Warriors! Fala, galera! Julio Mighty War de volta com vocês pra mais um Noob Time, um MMORPG Sandbox brasileiro que parece ter um PVP interessante. Eu ainda não abri, não entrei. Agradeço ao grande Tadam por conseguir aí pra mim o acesso, porque não tinha rolado ainda, tava ali na fila de espera, mas rolou aquela furadinha de fila, tá ligado? Então, vamos lá, galera! Vamos autenticar e começar, porque tava esperando há muito tempo, tava rolando um hypezinho, assim, volta e meia, entrava ali na comunidade dos caras pra ver se tinha alguma coisa, se tava falando, tipo, se deu bem, eu não sei por que que tá ficando assim, por que que faz esse bloop, bloop, mas ele faz... Vamos montar umas personagens, galera. Pô, começou bem, achei massa porreta esse cara aqui. Gostei, tá ótimo, bem padrão, accepto. Vamos, galera! Ui, obrigado, Dom, tenho dois, eu tô quase chegando, lutando contra o tempo. Viajando aqui, né, galera. Vamos lá! Puta, tá escuro isso aqui, hein? Isso é noite? Ah, options. Aumenta um pouquinho a sensitivity, vamos ver o que vai acontecer. Always run. Show HP 5 regen, não sei o que é isso, depois eu penso. A gente caiu, galera. Vamos lá, galera, o jogo tá de volta agora, tá bonito, tá... Alguma coisa aconteceu, deve ter dado um pau na placa de vídeo, galera. Ela não reconheceu, deu alguma tiltada. Vamos lá, galera, um disclaimer, explicando para quem ainda não sabe, o jogo está em pré-alpha, isso é tipo... muito, muito, muito no começo do desenvolvimento dele, ok? Então nós estamos jogando com o começo da parada, de todo o conceito, de todo o processo de desenvolvimento, de tudo. Estamos tendo oportunidade, com certeza, vamos ter oportunidade... Vamos ter oportunidade de acompanhar todo este processo, o que é muito bom, o que é muito legal sempre. Vamos lá, galera. Não sei o que eu estou fazendo aqui, vamos mudar uma mudada aqui nas opções. Eu queria sempre correr e ok. Save and close. Press E to confirm. Ok, ok. Sempre correr porque ficar andando devagar não é legal nem fodendo. O que que eu faço, galera? Eu não sei, eu estou andando aqui e eu não prestei atenção em nada. Rapaz, eu estou mais perdido que 7 de notílio, mano. Ai, meu Deus do céu. O que que eu faço aqui? Parece ser um action RPG, o que é muito bom. O que que foi, senhor? Você falou comigo, né? Não? Sim. Ih, caralho, galera. Eu bati no guardinha, mano. Eu tinha que falar com ele. Bati nele, mano. Ah, para pegar as coisas e interagir. É o botão direito e não o esquerdo. Júlio, seu burro. Muito bom, galera. Eu estou pegando uns pauzinhos, graveto. Com certeza vai ser útil. Eu consigo conversar com o senhor? Não. Não consigo conversar com o senhor. Com o senhor? Não. É, ok. E eu preciso de um machado. Paz, é meio survival. Estou curtindo, hein? Vamos procurar uma pedra aqui para fazer um machado de pedra. Aqui, rola lá. Moço, por favor, posso falar com o senhor? Não. Não. Pré-alpha, lembrando, para quem não sabe ler, está ali em cima. Vamos lá, galera. Eu com certeza tenho que entrar, mas eu estou curioso. Estou querendo ver outras coisas. Puta, preciso de um piquex para mexer nisso aqui. Fudeu. Vamos lá, vamos lá. Vamos dar uma pula aqui. Olha o Don Quixote. Não sei quem é, galera. Está escrito ali Don Quixote. Vamos afetar um... Meu corpo, galera. Que coisa triste. Eu morri. Podia desaparecer, né? Muito padrão, meu personagem. Puta que pariu. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. O que eu vou fazer aqui? Eu não sei onde ir. Não sei aonde ir, galera. C. Cara. Ok. Segura o Alt e aí você encontra as coisas aqui. O que que... O Bernardo está clicando aqui ainda. Eu tenho um Medium Bag. Não sei quantos slots, porque eu não estou conseguindo abrir ainda. M para o mapa. B para Bag, galera. Resource, seis gravetos. Ok. W, A, S, D para andar. Q, E, R, F... Tem um monte de skill. Ok. K é o nosso skill book, galera. Zero de skill book. A gente pode ganhar um zero. Essene. Ala, que J, deve ser um journal da vida, né? Y. Regalio of the First. Plate armor skin. São as skins que a gente tem, pelo visto. Eu não tenho nenhum. Não tenho nada. Nada, galera. T, crafting. Crafting. Boa. Começando a descobrir a bagaça. Ok. R. Não. E. E. A gente já foi. P é o equipment. Feito. Não tem porra nenhuma. Beleza. Vamos lá. Não temos porra nenhuma. Opa. Tudo bom, moço? Isso é um banco. Pra gente guardar as bagaça. Isso é um... Isso não é nada. Isso é cenário. O Blacksmith, com certeza. Ai, que bom que eu posso mexer aqui, tudo. Ok, ótimo. Ahn, posso vender os meus... Não, não posso vender meus gravetos. Ou posso, eu não achei. Ahn, vamos ver. Mais coisa. Mais coisa. Acabei de começar, tô um perdidaço. Vamos ver aqui, galera. Mais perdido que milho em boca de banguela. Evite montar... Entrar em portal montados. Vamos procurar aqui, galera. Eu acho que vai ser só... Exploração mesmo. Porra, vamos parar no limbo, mano. Eu quero um portal montado aqui, na boa. Uma pedra, galera. Tentei. Isso é uma pedra. Eu tenho certeza que isso é uma pedra. Vamos lá, vamos lá. Vamos farmar. Vamos procurar umas bagaças legais aqui pra gente. Porque a bagaça é tudo open, PVP, babagarado. Pera, babagarado. Vamos lá. Será que se eu só segurar ele continua? Continua. Maravilha. Vamos lá. Vamos pegar uns gravetos. Quanto mais graveto, melhor. Aê, Pimba. Não tem como começar o jogo de novo, não. Não tem? Puta, fodeu, galera. Que massa, galera. Porra, vocês mandaram muito bem, pessoal. Perdi tudo de novo e... Tô com PK. Pô, brother. Você se fodeu, então. Vamos lá. Vamos procurar mais coisas. Tem mais pedrinha. Eu não sei nem se o Flint é pedrinha. Flor. Flor deve valer alguma coisa. Flor é sempre bom pra fazer umas poções. Vai que é, né? Não sei se vai ser. Pega aí o Flint. Pega aí o Flint. Como é que era mesmo o crafting? T? Não. Era T? É. Isso. T. Vamos lá. Tum. X. Feito, galera. Temos um X. Maravilha. Como é que a gente faz um pick X? Beleza. A gente precisa de quatro Flint e oito goods. Oito pedaço de pau, galera. Um bag. A gente não equipa esse X, galera. Não sei. Não entendi. Aqui? Não. Aqui? Não sei, galera. Não entendi muito bem. Juro? Não mata não, brodo. Eu tô querendo me matar, galera. Filho da puta. Que sacana, mano. Que sacanagem, galera. Puta que pariu. Os Obitaios daça pra cacete. Já tão divertido pra caralho com o joguinho. Feito. Vamos catar aqui mais uma árvore. Tá esperto com esse brother aqui. Essence Awaken. Eu ainda não sei o que aquilo significa. Depois eu vou descobrir. Mas eu tô meio grilado com esse brother. Desgraça. Tô grilado. Tô grilado. Não quero morrer, mano. Porra, imagina chegar e começar a morrer. Não pode cortar as árvores dentro da cidade. Vou tentar, galera. Eu não quero morrer da vó. Vamos lá. Vamos pegar uma árvore aqui no começo. A galera tá começando. Não tem nada. Fica mais fácil. Deve ser mais easy. Vou ficar por aqui, assim, perto da cidade. Vamos lá. Vamos lá. Tem que ter algum jeito de virar a câmera sem coisar. Mais madeira. Madeira é sempre bom, né, galera? Com certeza. Mega aqui só pra... 34 madeirinhas. Belezinha, belezinha. Vamos lá. Mais uma madeirinha pra gente. Perfeito, meus amigos. Vamos ver aqui, ó. O que a gente consegue. Comentar a cidade. Porque com certeza a cidade vai ser território de paz e amor. Ué, por que não? Ah, eu preciso dos flint, galera. Esqueci. Puta que pariu. Será que aqui não tem flint? Fiquei curioso, hein? Tô meio que curioso aqui, hein, galera? Eu virei pk, nem sei como. Vamos lá. Vamos lá. Tem duas habilidades aqui. O que é isso? Magic Arrow e Lesser Him. Opa, beleza. Legal. Consigo pegar alguma coisa nesses lugares? Não. Eu posso pular no mar, galera. Foda que eu tenho chance de perder tudo que eu tenho. E aí você já meio que desanima, né? Se deixar lá no banco. Vamos lá. Vamos dar um rolê aqui. Continuar conhecendo. E o jogo é isso que vocês leram ali no chat. Não tem quest, irmão. Sai pra vida. É isso aí, galera. Sai pra vida. Os primeiros passos são sempre muito básicos. Faz o seu martelinho, o seu machadinho. Faz o seu pique-ex. E aí, daí, você começa a evoluir. Então a gente pode guardar aqui tranquilamente. Beleza. O que é isso? Comet Fruit Consumidor. Aumenta o movimento. Olha que legal. Vou deixar isso aqui aqui. Ah, não. Não vou levar nenhum. Não quero perder, não. Ha, ha, ha. Sempre lembre-se de deslocar os seus olhos. Pode deixar, brother. Vamos lá, galera. Vamos procurar alguma coisa aqui legal pra gente. Ilidan, o cara falou ali e apareceu aqui. Como que vamos? Coletar mais umas arvrinhas, mas o que a gente precisa mesmo é duas pedras, duas prints. Vamos procurar isso. Vamos parar de ficar coletando árvore porque a gente já tem árvore pra caralho pra umas pedrinhas. Tem uma aqui. Inflint. Preciso de mais, galera. Bem mais, galera. Vamos procurar. Pô, tá precisando umas músicas. Deixa eu procurar um site pro próximo vídeo que tenha umas músicas legais. Flint, Flint, Flint. Por favor, Bia, não vem me matar, não, vai. Tá pelado ainda. Ué, rapaz. Tem uma raposa ali. Olha, não é? Um coelhinho. Um coelho-uru. Já, já vão me matar, certeza. Certeza que vão me matar. Não tenho dúvida disso. Isso é um Flint? Pelo amor de Deus, vai. Mais um. Preciso só mais dois. Só mais dois. Esse cara é... PK. Fudeu. Preciso de me matar. Ah, mano. Não tem nada, vai. Pelado na natureza aqui. Pelado na natureza. Vamos lá, eu acho que só falta um pra mim. É, só mais um Flint pra fazer uma piquex. O soldadinho, será que os soldados protegem a gente? É uma pergunta interessante a se fazer. Será que cidade é terreno seguro? Porque, né, eu fui correndo pra lá como se fosse. E eu, honestamente, não tenho a menor certeza do que seja. Procurar mais pois aqui. Porque tá legal o joguinho. Tá legal o joguinho. Vamos procurar. Profan. Eu quero virar um profano, mano. Eu quero poder fazer PK um dia também. E olha que eu sou cagão, galera. Porque eu sempre sou ruim no PK, assim. Eu sou aquele cara que a galera faz piada no PK. Sou eu. Ah, brother. Não me mata, vai. Vai que os caras resolvem vir no PK justo comigo. Vamos subir aqui. Vai que a gente encontra uns Frints por aqui, né, galera. Parkour? Será que rola um parkour? Um jogo? Pois eu tento de verdade, assim, pular um... Olha um Flint. Já pagou a viase. Rapaz do céu, pagou. Se pagou-se a viagem, rapaz. Ô, meu Deus. Pickaxe. Craft. Eu não tenho coisa suficiente pra fazer mais disso. E tá feito, galera. Vamos coletar umas pedrinhas agora, tranquilinho. Será que a gente carrega... Tem um peso limitado? Tem espaço de bag limitado, com certeza. Um pergunto do peso, né? Vamos lá. Essence Awakened. Ainda não sei o que isso significa. A gente vai continuar... Farmando besteira. Ai, ai, ai. Não morre, não morre, brother. Não se joga no desfiladeiro. Vamos continuar pegando as Frints. Obviamente. Pô, que massa. Gostei, assim. O efetinho da pedrinha caindo. É sempre legal essas coisas. Eu sempre gosto. Eu sou... Apaga-pala dessas coisinhas. Esses pequenos detalhezinhos. Vocês sabem. Vamos lá. Vamos lá. Forever Alone. Forever Alone. Rapaz, eu saio andando. Aquele soldado tá muito louco. Rapaz do céu, ele pirou. Ele não sabe mais pra onde que ele vai. Ai, meu Deus. Ai, eu vou pra lá. Eu vou pra cá. Eu vou pra lá. Ala, rapaz. Isso aqui é uma doideira. Será que ele vai sair daqui? Um dia? Só Deus sabe, rapaz. Talvez quando o server resetar. Vamos seguir aqui. Dar uma cutucada nessa pedrinha. O que a gente consegue aqui. Tem coisas que nunca é demais, né, galera? Então, vamos evoluir a nossa perícia com isso. Eu gosto de jogo assim. Eu vou ser um mestre, galera. Mas eu, por ser muito ruim no PVP, eu acabo correndo deles muitas vezes. E é muito ruim no PVP. Olha o IC44. Vai me matar. Não me matou. Graças a Deus. Muito obrigado, ICR44JK. Muito obrigado. Milidan direto do WoW para o Profane. Vem dar um rolê por aqui. Tem Gathering? Eu fiquei curioso aqui. Tem, tem. Mas Herbalismo? Não tem, tipo, coletar. É Mining, Lumberjack. Herbalismo deve ser quando você já está construindo as coisas. Combate, zero, zero. Beleza. A gente vai começando a entender o jogo aos poucos. Afinal de contas, isso é natural, né, galerinha? Vamos lá, pegando mais uns gravetinhos. Esse é o princípio, princípio de tudo. É bem cru por enquanto. É claro que o jogo vai evoluindo. À medida que você vai evoluindo com o jogo, né, galera? Não sei que vocês me entendem. Vamos lá, vamos minerar mais um pouquinho. Ó, subi de nível aqui, ó. Essence Awakened. Eu ainda não sei direito o que significa essas Essências. É chance de encontrar ferro bruto. Enquanto você está coletando. Por aí vai. Ó, a gente encontrou um ferro bruto. Ah, então minerar é um negócio aqui por enquanto, pra gente poder fazer uma espada pra gente, umas armaduras. Que ia conseguir ferro. Vamos ali, ó. Vamos lá. Por enquanto vamos ficar pelado na natureza. Porque pelado na natureza a gente tenta se garantir, né? Na minha cabeça, no meu imaginário, ninguém vai me atacar porque eu estou pelado na natureza. O cara vai ver e vai falar, ah, esse cara aí está no zero. Nem vou me preocupar com esse filho da puta. Então vamos tentar aqui, pelo menos a gente se sente mais seguro consigo mesmos, consigo mesmos, com nossos, com nósotras, com nós mesmos, né? Vamos falar direito, porque afinal de contas se falar errado não leva a lugar nenhum. Pelo amor de Deus, até porque você acostuma, galera. Se você começa a falar errado, é quando você vê se está falando... Não é mais brincadeira. Começa a falar porque você está acostumado a falar daquele jeito. Eu estou com muita vontade de entrar na água, mas eu não sei porque eu acho que eu vou morrer. A gente nada, galera. A gente nada, galera. Tem peixe, galera. Porra, tem peixe. Eu consigo matar um peixe. Vamos tentar. Ué, o peixe sumiu, galera. Olha o Pimba. Pimba também veio dar um rolê na água. Vamos lá, galera. Pimba também veio dar um rolê na água. Vamos lá procurar mais pedras. É isso que a gente tem que fazer agora. ICR, eu acho que ele está matando o coelho, galera. Ele está indo um lado para o outro aqui. Coitado, cara. Deve ser aquela parte mais chá, ficar matando o coelhinho. Vamos lá. Acho que é ele que está aqui, por aqui. Que falou que nem sabe por que está com... O louco, o cara está no mesmo lugar até agora. Coitado. Vamos reportar esse bug aqui, né, galera. Vamos só coletar essas pedras. Estas pedrinhas, porque isso vale muito, muito a pena. Levam a vida, né, galera. Mas é o jeito. A gente tem que conseguir pegar uns ferrinhos para a gente. Então, a gente vai trabalhar. Né? O jogo desse tipo, a gente tem que trabalhar. Sendo e-box, de verdade, a gente tem que trabalhar. Opa! Essência acordada. Aumentou a nossa chance de encontrar ferro bruto. Muito bom. Muito bueno, muito bueno. Filha da puta, mano. Que pau no cu. Que pau no cu, mano. A gente não pode escrever quando a gente morre. Que sacanagem. Que sacanagem. Sacanagem, CR. Enquanto eu reportava bug. Que foda. E, ah, eu perdi tudo minhas paradinhas, mano. Tudo minhas paradinhas. Caranagem, CR. Caranagem, CR. Caranagem, CR. Caranagem, CR. Caranagem, CR. Ah, filha da puta. Pegou meu iron, mano. Que sacanagem, que sacanagem. Que sacanagem. Que sacanagem, filho da puta. Que sacanagem, filho da puta. Cala, mano. Cadê meu corpo? Cadê meu corpo? Cadê meu corpo? Foda. Que merda. Que merda. Onde está o meu corpo destruído? Opa, o brother deixou as coisas aqui, pelo menos. Que bom. É, esse guarda aqui é muito filha da puta. Eu não vou importar porra nenhuma. Pronto, em área protegida, pelo menos. Eles falam pra gente e eu perguntando, né? Retardado. Isso é o que você não pode fazer, galera. Ser como eu e simplesmente não olhar as coisas. Ai, meu Deus do céu, cara. Porra, CR. Me fodeu aqui. Agora, começar do zero. Vamos lá. Mais umas pedrinhas. Tem uma ali. Tem uma ali. Porra, se você me matar, mano, eu vou te... Vai ser sacanagem. Saímos da área. Olha lá ele. Olha lá ele, mano. Vazam aqui, brother. Ih, estão te matando. Olha o guardinho atrás do CR-42. Tudo bem. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Hahahaha 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 Vamos lá Cai de olho nele Ele vai matar, olha lá ele Foda que ele ta de 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 montaria, não tem nem como correr Filha da puta mano O cara vai me matar easy assim Hahahaha Não to afim de perder meus ferros Vou voltar aqui e guardar um pouco Vamos lá Vamos lá Gostei do jogo Gostei do fato de ter o PVP aberto Assim, é legal Puta, isso é muito legal Os caras se matando aqui, será que é um duelo O que ta rolando aqui Puta, o brother ta matando a galera Aqui na entrada das cidades Mano Na entrada da cidade Que sacanagem Ui ui Não vem pra cá Não quero, não quero bater papo Com, com, com briga Agora não, tenho medo Tenho medo Estou com medinhos galera Com medinho Deixar aqui o nossa Nossa bagacinha Nossa, quanta pedra mano Pedra a rodo galera Maravilha Maravilha né Na verdade é que maravilha Espero te ver novamente Espero te ver novamente Isso aí anãozinho Curti tua voz brother Tá ótimo Só de ter um anãozinho falando comigo eu adoro Já Você vê que não precisa de muita coisa pra agradar a Julio Mighty Warrior né Só um papinho legal e tal Já ta valendo O que é aqui? Todo mundo vem pra cá Ai a primeira casinha rapaz Olha ai que legal Galera fazendo casinha Cara morto coitado Cara completamente morto coitado Um criminal Eu preciso de ferro Tesla, Tesla não levou um cacete de alguém Ou ele caiu Opa Ah nossa senhora que susto Achei que fosse alguém pra me matar O cara ta traumatizadíssimo né Puta que pariu Me fala que você vazou daqui pelo amor de Deus brother Me fala que você vazou daqui brother Pelo amor de Deus Ah eu queria poder Continuar farmando E girar a minha câmera Isso me faz falta Pra manter né Space awareness né Noção do Do que ta acontecendo ao seu redor Vamos lá Tem muita pedra fora da área protegida né Tem que se aventurar aqui de uma maneira ou de outra Não vai ter jeito Ta ficando escuro galera Olha que legal Ta ficando escuro Ta ficando noite Ta ficando noite galera Esse cara ta me seguindo não Beleza Beleza Não me siga meu brother Não me siga meu brother Não me siga eu tenho medo Olha Olha ele Mano Vaza Vaza brother Vaza brother Vaza brother Eu não quero morrer Vaza Vaza Ah meu Deus do céu Filho da mãe cara E o guardinha ainda ta lá Porra talvez Não mas o ICR me atacou aqui O guardinha não fez nada Ele ta bugadaço mesmo Vamos coletar aqui um ferro Vamos lá É pouco ferro que ta vindo galera Esse que é o maior problema A gente precisava de mais coisa Será que tem pedra lá do outro lado Vamos dar uma olhada Vamos galera Vamos Super escuro que ta ficando né Pô bonito hein Curti Pô do sol Bonitinho Legal Momento Legal Vamos lá galera Fiz aqui um print screen Pra depois postar Lá no tweets Tweets da Vildon Vamos dar uma volta Puta olha que bonitinho Nossa Que casidade galera Pô Meus parabéns Meus parabéns Meus parabéns Os ignoradores Ta lindo Tô adorando galera BA Adorando galera Pzyl Vamos lá Pzyl Adorando galera Vamos lá Vamos lá Vamos lá links mais esse Noob Time, Profane, o MMORPG brasileiríssimo pra vocês. Deixe o seu like aí embaixo, comenta, compartilhe nas suas redes sociais, inscreva-se no canal e fique sempre ligado nas nossas novas aventuras, galera. Fui!